Hora de conversar com Mônica Bergamo. Temos muitos assuntos, mas começamos com a manifestação no dia 25 de fevereiro, em que Jair Bolsonaro diz que vai se defender, vai defender o Estado Democrático de Direito e pede as pessoas para que não levem cartazes e jura que aquilo não é uma manifestação contra ninguém, muito menos contra o STF, claro que não. Enfim, ele está sendo preparado para aquele momento, porque Bolsonaro é muito imprevisível, né Mônica? Bom dia para você. Oi Megali, bom dia, bom dia a todos. Bom, como qualquer ex-presidente da República, como qualquer pessoa que chega onde ele chegou, quer dizer, o ex-presidente acha que fez tudo certo o tempo todo, porque deu certo tudo que ele fez até agora. Então é difícil, sempre tem esse lado indomável dessas personalidades. Agora o evento convocado por ele para 25 de fevereiro aqui em São Paulo, para que as pessoas o apoiem contra o que ele chama de perseguição, está cercado de cuidados. Quer dizer, primeiro, ele vem sendo aconselhado fortemente e treinado pela área jurídica dos seus apoiadores a estudar as palavras para evitar piorar as coisas no âmbito dos processos judiciais. Mesmo aqueles filmes que ele está divulgando, o Megali Filmes para a Internet, para as redes sociais, ele faz para que as palavras sejam as corretas, vamos dizer, né, para que não pareça uma provocação de um investigado ao sistema de justiça e para que elas não justifiquem medidas mais duras do que as já tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes contra ele, né. Lembrando que o ministro atendeu a um pedido da Polícia Federal para a busca e apreensão em suas casas e retenção do passaporte. Então, ao contrário do que a gente viu em outras manifestações, né, em que ele, ainda presidente, chamou o ministro Alexandre de Moraes de Canalha, agora, se tudo correr dentro do planejado, ele sequer vai citar o ministro. Ao contrário também, Megali, de outras manifestações, nessa você não vai ver, nós não vamos ver, dezenas de trios elétricos para animar a multidão com o discurso. Vai ter apenas um trio elétrico providenciado pelo pastor Silas Malafaia. Qual que é a explicação? A explicação do pastor é de que é preciso concentrar as falas num único palanque justamente para evitar algum discurso que saia do planejado, para ter maior controle sobre as falas. Agora, Megali, é aquilo, quer dizer, a gente tem essa explicação e tem também a hipótese, que não é nada implausível, né, de que, de fato, a estrutura, os recursos que agora existem para a organização dessas manifestações já não sejam os mesmos que eram no passado. O ex-presidente está dando uma cartada alta, né, porque fatalmente a manifestação do dia 25 vai ser comparada com as anteriores, em que ele era presidente da república, tinha uma máquina de apoio trabalhando pelas mobilizações, inclusive via redes sociais. Então, agora vai ser um outro momento. Vamos ver qual é a capacidade dele de mobilizar fora do governo. O que a gente sabe também é que, Megali, grandes multidões de rua, não tem, vamos dizer assim, grandes multidões nas ruas, não tem emocionado ministros do Supremo Tribunal Federal, cuja missão constitucional é sempre, muitas vezes, ser contra a majoritária, contra a maioria e contra a multidões. Então, existe uma aposta nessa manifestação, né, do ex-presidente mostrar que se algo mais grave acontecer com ele, como uma prisão, pode ter reação popular, mas o fato é que ele sempre colocou multidões nas ruas e isso não comoveu o Supremo nunca. Assim como na época do Lula também tinham comícios na Paulista, manifestações e isso não impediu, né, que o ex-presidente, que o atual presidente, na época ex-presidente, mas hoje atual presidente, fosse preso. Então, é isso. Vamos ver o que vem aí para o dia 25. O que a gente sabe é que é uma manifestação cercada de certos cuidados, negado. E eu tenho a impressão que a multidão, e eu imagino que será uma multidão, vai se comportar, viu, Mônica? Eu estou vendo muita gente falando, ah, mas as pessoas vão pedir golpe. Eu acho que não. Eu acho que não, não porque não seja o que elas querem, o que elas fariam normalmente, mas porque Bolsonaro pediu. E se tem uma coisa que o Bolsonaro pode estar certo, é da fidelidade quase canina. Aliás, vou tirar o quase aqui dos seus apoiadores. Ele pediu para não levar cartazes xingando o STF? Não levarão cartazes xingando o STF. Se alguém levar, algum apoiador mais mobilizado ali vai falar, olha, por favor, não prevejo que a manifestação descambe para um ataque franco ao Supremo. Não pela multidão. Já não digo o mesmo do ex-presidente. Isso é uma mudança grande, né? Porque eu me recordo que uma vez eu estava andando na Avenida Paulista e tinha uma manifestação, verde e amarela e tudo lá, e eles tinham um caminhão, um trio elétrico enorme, com fotos enormes dos ministros supremos, e as pessoas jogavam tomates. Tinha um balde com tomates, as pessoas ficavam jogando tomate. Agora, alguém paga por um trio elétrico, não é barato. Alguém paga por imprimir a foto em cartazes grandes. Paga pelo tomate, que está pela hora da morte. Quem paga pelo tomate? E jogavam os tomates, né? Eu lembro que foi uma coisa que me impressionou, assim, na época, porque, de fato, é... Não que os ministros do Supremo não possam ser criticados, e são, né? A gente publica, volta e meia, recentemente publicamos aí, palavras de advogados, criticando muito o ministro Alexandre de Moraes por não deixar os advogados dos investigados, no caso do golpe de Estado, se comunicarem, falarem entre si, enfim. As críticas são legítimas, né? Mas ali já passava um pouco da linha do respeito. Então, mas isso acontecia. Então, agora parece que vai ser diferente, né, Megal? É, acredito que sim. Mas é aquela coisa, né? Ninguém consegue controlar o que o ex-presidente vai falar. De repente ele se vê embevecido ali pela multidão, picado, pelo... Vai saber, vai estar todo mundo olhando.